Olha aí, tá onde? Coisas, não vai pegar atrás não? Tá aí, você vai com seus olhos agora, primo Vamos? Vem, não Não é porque eu comi amendoim? Hummm Vai ficar difícil, não Vai Não, Padil, você hoje tá me entrevistando É verdade Fala galera, tudo bom? Hoje a gente tá de volta pra introduzir a série Mudanças Onde a gente vai contar sobre um pouquinho das alterações que a gente teve durante a vida Essas transformações E hoje a entrevistada serei eu É, eu vou fazer umas perguntas pra ela Sim Sobre a primeira mudança que a gente teve, né? Que foi a minha ida pra E.A. Que foi onde tudo começou Sim Então as perguntas foram aqui Inclusive meu livro Esqueci o nome do meu livro É Esposa de Militar, meu guia de sobrevivência já está disponível na Hotmart Eu vou deixar o link aí embaixo Clica aí embaixo É um livro muito confrontador se eu fosse você não li E a primeira pergunta é O que você sentiu quando você soube que eu ia para a escola de especialistas de aeronáutica? Era meio que eu já sabia Eu tive um sonho Onde ele ficava entre a AFA e a EAR O que aconteceu de fato e ele ia pra EAR Então, assim, muito louco, né? Tipo, no sonho não era claro que era EAR ou AFA Mas eu tinha sensação dentro de mim E na hora Foi tipo, foi no dia que eu fui dormir na sua casa E aí você foi fazer a prova de manhã cedo Foi o teste físico E eu meio que já sabia, sabe? Tanto que quando ele chegou e contou que não tinha passado Eu meio que já... É, eu falei tipo... O teste da EAR, né? Da EAR não Da AFA que eu fiz E eu não passei Aí fiquei só pela EAR mesmo E assim, eu lembro que eu não entendia muito bem como que era Como que funcionaria Mas eu lembro que eu não ficava muito apegada a essa questão de relacionamento à distância Porque eu não estava vivendo muito o futuro naquela época Eu estava... Eu lembro que eu não sofri tanto antes Eu sofri depois Mas assim, eu não ficava me preocupando com isso O que nos leva a segunda pergunta Como é que foi ir embora da EAR naquele domingo comigo ficando lá? Foi triste Foi bem bravo, assim Porque... Tipo, ele estava com uma cara de desespero Eu estava desesperado Eu estava assim Eu quero tudo novo, né? Sim, para todo mundo Eu não sabia o que estava esperando E foi muito difícil, assim Ter que dizer as últimas palavras do jeito que foi Foi muito corrido Foi bem corrido Porque a gente não se achava Aquela muita gente Foi Nossa, foi muito cena de filme, assim Faltando dois minutos A gente correndo, não achando ele E aí, quando eu achei que a gente se abraçou E ele falou assim, espera por mim Então... Foi bem triste, assim Foi... Foi pesado E eu não chorei Não chorei Verdade, você foi forte Foi forte Chorou depois, né? Nossa Eu também E a terceira pergunta O que você diria para aquela Brenda Que estava no carro enquanto estava indo embora? Hoje? É, se você pudesse olhar ela Bem abrindo indo embora Assim, você fala assim Moça Eu parabenizaria a ela Porque eu acho que ter passado Por tudo que foi Tipo, aqueles momentos ali Não ter chorado Tipo, eu lembro que Eu... Nossa, foi muito... Uma força muito grande Para poder segurar aquele choro Antes de me despedir de você Na hora de me despedir, na verdade E aí, quando eu fui para o carro Também vinha a viagem inteira Segurando o choro Mas aí, quando eu cheguei em casa Tipo, eu esperei meus pais irem dormir Tipo, passou um tempão E aí, eu desabei, assim E tipo... E quando você ligou Eu segurei de novo Então, eu parabenizaria Porque aquela Brenda Ela aguentou muita coisa Que naquela época Ela não... Isso me deu muita força Não se achava capaz Eu acho que eu encontrei Muita... Um... Porto seguro, assim Em você, né? Ela me deu muita força E sempre... Em cima, assim, né? Sempre... É... Forte E eu não sentia... No momento de ela tutubear Eu acho que foi isso que... Um dos motivos De eu ter permanecido Eu fui sinistra, rapaz Ela foi mesmo Cara... Se não fosse... Eu já falei aqui, eu acho Em alguns vídeos anteriores Que eu só fiquei na E.A. Por causa dela Porque eu tinha pedido em casamento Eu estava, naquela primeira semana Desesperado Só que eu encontrei Tanta força nela Que eu falei Não, eu vou ficar por ela Mas a gente sabe Que tudo isso Foi a força que Deus me deu Para você suportar Eu sei que... Eu por mim mesma Eu não teria força Muito menos Para te ajudar Sabe? Mas de alguma forma Deus me ajudou A ter força E te ajudar Então eu sei que tudo vem dele Com certeza Eu fico falando Que eu sou sinistra emocional E qual foi a parte mais difícil Durante a quarentena? Porque a quarentena A gente fica sem se ver Por um tempão É... A parte mais difícil Da quarentena Foi a falta de comunicação Naquela época Não tinha internet ainda É verdade Cara, engraçado Não tinha A gente esperava as ligações Não existia o WhatsApp Não, eu esperava de manhã Assim, bem cedo Mas 5 horas da manhã A sua ligação Verdade E depois só à noite E você ligava lá para casa Então assim Era muito rápido E assim Não saber como ele estava E às vezes ele me passava Um certo desespero De... Ai, não quero ficar aqui E tal E isso me doía muito Porque eu tinha que... Porque a vontade que dá É falar assim Volta para casa Agora Mas aí você fala assim Fica Você consegue Você é forte E tipo Quando desligava Eu queria que ele voltasse É mais ou menos isso Então Essa foi a parte mais difícil Ter que ser forte Por duas pessoas E... Eu lembro que nessa época Eu emagreci muito Inclusive saudades Mas é porque Era muito preocupante Para mim E a questão de Eu estava planejando casamento Procurando tudo E tipo Minha mãe estava do meu lado Que foi ótimo Mas ao mesmo tempo Eu queria muito Compartilhar tudo com ele E eu não tinha como Tipo Eu vi coisas Eu fui a lugares Que ele nunca viu Porque ele não estava lá E não tinha internet Ela foi guerreira Porque ela preparou Por dois anos Um casamento Que ficou lindo E aí eu... Não, eu preparei O meu casamento inteiro Em um mês Faltando seis meses Para o casamento Eu cancelei tudo isso E refi Tipo Mudei lugar Mudei vestido Mudei tudo Foi assim mesmo A gente Do nada, né? Mas foi isso, galera Foram as quatro perguntas Se você... Foi isso? É, só essas quatro perguntas Se você tem... Se você tem mais alguma pergunta Para a gente Pode botar nos comentários Compartilha esse vídeo Com a galera Para dar uma força Para as pessoas sentirem Que elas não estão sozinhas E que elas conseguem Superar também As dificuldades Essa pessoa aqui De 1,58m conseguiu Então você também consegue Isso aí, galera E não se esqueça Que quinta-feira Tem outro vídeo Tem E aumentem as expectativas De vocês Porque agosto está chegando E junto com agosto Está chegando um negócio Muito, muito, muito louco Sim, a gente está planejando Muita coisa maneira Muita Eu quero a partir da semana que vem Acho que sábado até Voltar a falar Fazer vídeo da EA Então tem vídeo Segura Porque senão ele vai contar tudo Agosto está chegando Fiquem ligados Beijo Até o próximo vídeo